Um guarda municipal é morto a tiros durante a noite. É um crime na região metropolitana que está chamando muita atenção. Por quê? Três bandidos chegaram até o local. Invadiram. Esse local é uma construção. É um supermercado que está sendo feito ali. Esse guarda municipal foi para ajudar o amigo que estava trabalhando por ali. Mas não levaram a arma desse guarda. Essa história está muito estranha e cheia do mistério. Cheia mesmo. Alguém prendeu os bandidos? Põe no ar. O agente da guarda municipal de Curitiba, Rodrigo Anderson de Paula Rocha, de 36 anos, foi morto no final da noite de ontem. O crime aconteceu em um supermercado em construção que fica nesta avenida na região metropolitana da capital. Segundo o vigilante que trabalhava do lado do guarda municipal neste pátio de obras no município de Pinhais, os dois conversavam, trabalhavam normalmente durante a noite, quando pelo menos três homens chegaram. Eles conseguiram render o vigilante, mas o guarda municipal reagiu. Ele foi baleado uma vez e morreu antes da chegada de socorro. Os três bandidos entraram pelo portão principal do pátio de obras e, de acordo com a única testemunha, fugiram pelos fundos. A polícia acredita que os criminosos queriam furtar materiais de construção e que não esperavam a presença do guarda municipal armado. Por este motivo, a principal linha de investigação está relacionada a um caso de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Ainda no local, a testemunha do crime prestou depoimento aos policiais da delegacia de Pinhais. A princípio, ele disparou um uma vez, mas é um fato que a gente ainda vai comprovar com a perícia da cápsula que foi encontrada para ver se corresponde com a da arma dele, que era uma arma da instituição, da guarda municipal de Curitiba. Vários agentes da guarda municipal de Curitiba e da região metropolitana foram ao local. A região central da cidade foi cercada, mas até o final da madrugada, os três assassinos não foram encontrados. A única característica que o vigilante deu é que um deles tinha uma bota de construção, possivelmente um trabalhador de obra. Com a luz do dia, a gente vai poder esclarecer melhor, procurar mais detalhes no local ainda. O guarda municipal foi até a construção para ajudar o vigilante, que era amigo dele por causa de outras invasões de ladrões. A arma do agente, que pertence à instituição, não foi levada pelo atirador. Rodrigo Rocha estava há 15 anos na guarda municipal.